Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilane e eu sou a Lidia e esse é o albergue especial. E hoje nós vamos falar sobre Los Muertos Paredes São Paulo. Los Muertos Paredes São Paulo foi a primeira edição feita aqui em São Paulo de forma pública e no Triângulo Histórico de São Paulo. Ficou o tempo ali, 15 de novembro, à direita, a Praça do Patriarca e foi um evento aberto, totalmente gratuito. Tradicionalmente aqui em São Paulo, desde 2006, a gente tem o Zumbi Walk, que como eles falam mesmo na página deles, servem pra absolutamente nada, a não ser nos divertir. Boa! É isso mesmo, pra que servem? Pra nada. Como já faz 13 anos que essa caminhada acontece, esse ano resolveram em vez de fazer só a caminhada e acabar o espaço, resolveram colocar umas bandas, uns palcos, DJs, pra deixar a coisa mais animada e mais encorpada. Los Muertos Paredes, ele vinha com a intenção de juntar o Zumbi Walk, que a gente já falou, que era uma cultura mais americanizada, com Los Muertos, que é uma cultura mexicana. Então a gente juntaria tudo, faria um combo ali e um coquetão molotov pra todo mundo explodir. O evento aconteceria das quatro à meia-noite, só que a gente não conseguiu chegar tão cedo. Então a gente chegou ali por volta de umas sete, sete e meia da noite. E a peça já tava bombando, claro, com muito DJ, vários palcos, um próximo do outro, mas não misturava os sons. Como é a praxe de São Paulo, né, tem essa vantagem dos prédios fazerem a acústica perfeita. Então dava pra curtir de tudo. Tinha a xé, tinha a música eletrônica, tinha a rockabilly, cada um um palco diferente, misturados às vezes. Então dava pra se divertir a todo gosto. Antes da gente chegar lá, a gente já sabia que ia ser uma mini virada cultural. Porque tinha essa diversidade de música e de gostos e também a diversidade enorme de público. Porque tinha as pessoas que foram vestidas e caracterizadas como Los Muertos, como a gente, vou deixar as fotos aí pra vocês verem. E também tinha pessoal que tava com zumbi, coisa caindo aos pedaços, putrefato, a maquiagem pessoal arrasou. Tava todo mundo num clima assim de, estou indo para um Halloween ou um dia de Los Muertos e vou ali curtir a Valer. Então tinha o pessoal que tava completamente caracterizado, tinha o pessoal que tava só com detalhes, tinha o pessoal que não tava com nada, mas tava todo mundo curtindo. Pra dar aquela reconhecida de terreno, a gente deu uma volta no triângulo histórico pra saber onde estava cada palco e pra saber também onde tava a parte de food truck, a parte de comidinhas, onde a gente ia ali se alimentar também. Que também, na divulgação do evento falavam que ia ter comidas típicas. Então comida mexicana, comida americana, hambúrguer e tal, mas a gente já tá tão acostumado com hambúrguer aqui em São Paulo que ficou meio tipo, tamo em casa. Então a gente esperava que tivesse um pouco mais de comida mexicana, pra dar um contraponto mais legal. Ainda assim tinha dois carrinhos, ou barraquinhas, ou né, do jeito que a gente possa falar, de comida mexicana. Uma era de tapioca mexicana e a outra era de comida mexicana mesmo. Que do folder que foi nos apresentado como divulgação falavam que ia ter food truck das 4h à meia-noite também. Então você imaginava que ia estar numa praça de alimentação lotada. Que inclusive, uma semana antes, a gente tinha ido pra praça do Patriarca e tava numa praça de alimentação, não referente a esse evento, mas a um outro evento que tava rolando ali. Incrível! Cheio de comidas variadas, um pessoal animado comendo, vendendo as comidas deles. Sensacional! Então quando a gente foi pra essa praça desse evento, foi meio tipo, coi, 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 coi. Até mesmo porque na mirada cultural a gente tá acostumado a ter esse tipo de comida a madrugada inteira, não tem esse problema, né? Então a gente ficou realmente frustrado quando a gente viu meia dúzia, nem era meia dúzia, era menos mesmo. A gente já descobriu posteriormente que não se tratava de um evento feito ou promovido pela prefeitura. A prefeitura apenas cedeu espaço e foi promovida de forma particular por algumas baladas aqui de São Paulo, do Bixiga principalmente. Então era um evento que a gente tá comparando com a virada cultural por ser no centro, mas não tinha tanto a ver. Porque a virada cultural é promovida pela prefeitura de São Paulo, então tem uma infraestrutura mega gigante assim, né? Gigantesca mesmo. Essa tinha uma estrutura menor, mas foi feita no centro, então já dava aquela intenção tipo, ah, eu acho que vai rolar. E acabou não rolando. Foi uma frustração por isso, né? Porque a gente esperava que fosse X e acabou nos entregando Y. Não desmerece a festa, foi muito legal, mas ficou assim, falta uma área um pouco mais robusta de alimentação que também traria um pouco mais de segurança para o público ali. Querendo ou não, quando tem muita gente ali se alimentando, traz um aconchego, traz uma segurança, uma vontadezinha de ficar líquido. Mano, você tá comendo, você tá completamente vulnerável, né? Então, o fato de ter muito mais food trucks ou outros tipos de alimentação, nos traria um pouco mais de segurança também. Inclusive, a segurança é um ponto que nos deixou muito, muito, muito a desejar. Muito, muito, muito mesmo. Um absurdo, absurdo. Porque foi a primeira vez, meu, a gente participa de eventos no centro de São Paulo a qualquer hora do dia. E a gente passa pelo centro da cidade a qualquer hora do dia. E isso nunca aconteceu com a gente, nunca. Claro que a gente vai falar, ah, não, eu sei o quê, vocês têm sorte. Não é questão de sorte, é questão de vivência. A gente tem vivência no centro de São Paulo mesmo. E isso que aconteceu no evento foi caótico. Pode contar, Lid. Tá, tirando essa revolta toda, querendo dar sentido. Aconteceu não só com a gente, mas a gente viu inúmeras pessoas ali temendo pela própria segurança, até pela própria integridade física, porque tinha muitos grupos de assalto. E o que aconteceu com a gente? Estávamos lá pedindo comidinha bem naqueles poucos lugarzinhos que tinha, mas estavam todos juntinhos ali. Na 15 de novembro, num lugar super iluminado, um lugar que estava com pouca gente, eu digo assim, não estava no meio da buvuca, tudo acontecendo. E o meu amigo pediu para que eu mandasse as fotos que a gente tinha tirado para ele. Já tinha feito o meu pedido, fui para um cantinho, próximo à barraquinha ali de tapioca, que foi o que eu pedi, e peguei meu celular. Diz que eu peguei e fui mandando. Quando eu terminei, graças a Deus, de mandar a última, passou um trombadinha e puxou da minha mão. Gente, não estava escondido, não estava eu andando assim, eu estava num canto, ele veio, puxou da minha mão, e mais tarde eu soube que puxou ao mesmo tempo da mão do meu amigo. E tome que ele saiu correndo. Apesar de eu ter segurado com muita força, ele era muito mais forte do que eu, tem muito mais jeito, né, para essas coisas, saiu correndo. O meu amigo conseguiu recuperar o dele, o meu não deu jeito. Ainda assim, saímos correndo atrás do bandido, pegamos ele, fizemos uma coisa que não devia, que foi de tentar recuperar com as próprias mãos. A gente fala assim que não deveria, porque a gente podia ter sofrido retaliação, até mesmo dos comparsas que estavam ali por perto. Quando a gente pegou o rapaz, o meu celular já não estava mais com ele, ele já tinha passado para outra pessoa. Ele estava junto com uma moça, e aí a gente foi às vias de fato. A gente bateu nele, o meu amigo socou a cara do bandido, eu bati na menina que estava junto com ele. Foi um negócio assim, ó, gente, horrível. Horrível, traumatizante. Horroroso. Podia ter feito? Não, devia ter feito. Mas o que eu ia fazer? Ficar só, sem o celular? Não, gente, eu estou ali, vou bater também. Ué, fazer o quê? A gente entregou os bandidos para a polícia. O que a polícia fez? Revistou, gente, não tem nada com eles, eu vou ter que liberar. É isso, eles falaram, eu não posso fazer nada. Meu amigo, se você não pode fazer nada, o que a gente pode fazer? A gente ficou à mercê, é essa sensação do evento, que nós estávamos à mercê da situação. A neném, como vocês podem perceber, ela está muito revoltada, eu já não estou mais com essa ira. Eu entendo os policiais que eles não podiam mesmo fazer nada, porque a lei, a lei é essa, não pode fazer nada se não é... Tudo errado no sistema. A lei não pode fazer nada se você não é pego com o objeto de furto ali, né? E eles muito rapidamente passaram de um para o outro. E eles também estavam sem o documento, então um dos policiais falou assim, ó, se vocês quiserem ir para a DP, a gente vai para a DP, mas muito provavelmente os bandidos serão soltos antes de você. Eu digo assim, liberados antes de você, e vocês vão passar a noite lá na DP e... Então, aí eu falei para ele, você sugere que eu faça, então, o BOP pela internet, ele é muito melhor para você, tal. Tentamos continuar curtindo a festa? Tentamos, mas meu amigo ficou tão nervoso, passou mal, ficou revoltado, passou mal mesmo. Assim, eu tentava fazer de jeito que eu achei, gente, já deu merda, vamos curtir, tudo bem, mas não ia, sabe? Não funcionava. E fora que qualquer coisa que a gente ia fazer, a gente ficava tipo, seguro o celular, não sei o que, e era muito ruim. Depois a gente voltou, por quê? Nisso, eu não comi minha tapioca, minha gente, minha tapioca ficou paga lá e eu não comi. A gente voltou porque a fome existia, não foi embora com o estresse. Não foi embora com o estresse. A gente voltou lá e o pessoal da tapioca falou assim, nossa, eu vi o que aconteceu, a gente está aqui, entregou as tapiotas para a gente, e eles falaram para a gente, todo mundo que estava ali ao redor, que estava acontecendo o tempo inteiro e estava acontecendo de forma até pior do que aconteceu com a gente. Eles estavam pegando um grupo grande de moleques e pessoas, enfim, com a intenção de roubar e cercavam pessoas, principalmente as meninas, levavam para um buraco para tirar tudo que elas tinham. Então, elas estavam de bolsinha, eles levavam esse grupo, imagina um grupo te coagindo ali, você é levado para um buraco, imagina o trauma, se a gente sobe com o negócio assim, o flash continua vindo da minha mente, do menino pegando o celular da minha mão, imagina como essas pessoas se sentiram com tanta gente em cima delas. E o que que ficou? A gente falou assim, cara, faltou segurança, então eu vou mandar uma mensagem para os organizadores para falar sobre isso. Então, a neném foi lá, mandou uma mensagem no Instagram, eu depois peguei no celular dela também, porque eu já estava sem o meu, no dia seguinte, tá gente? Em casa, já em segurança, já calmas, mandei uma mensagem também, aí eu falei, a neném falou, ó, eles me responderam. Falei, ah, bacana. Aí quando eu mandei mensagem, ela que viu, porque estava no celular dela, eles copiaram o texto dela e colaram na minha mensagem, tipo, cagaram para a gente. A ponto de não ter nem mudado o bom dia. Por exemplo, eu mandei de dia, ela mandou de noite, ela não teve nem a pachorra de falar boa noite, sabe? Tipo, para parecer diferente. Assim, eu gostei do evento, eu achei uma iniciativa sensacional, mas, de verdade, eles tinham que ter tido muito mais cuidado com a segurança. E eu coloquei isso no texto. Vou deixar até o print para vocês verem como foi o texto, para que vocês vejam que não teve uma conotação negativa, nem de vingativa, nem de raiva da minha parte. Nem foi mal educada também. Nem foi mal educada. E no texto eu coloquei assim, pelo menos, ali na parte de comida, devia ter segurança privada mesmo, já que a gente foi falar com os PMs depois que a gente estava saindo, e eles falaram assim, eu não posso entrar, a gente não pode fazer segurança aí dentro porque é um evento particular. Então, o pessoal, os organizadores deviam sim ter desembolsado o dinheiro para colocar seguranças, pelo menos, ali onde fica a parte da comida, porque é onde a gente se desarma, é onde a gente, eu estou comendo, eu não estou comendo e segurando o celular, eu estou comendo e me segurando toda para eu não ser empurrada para um buraco. porque por mais que a gente não estivesse segurando o celular naquela hora, a gente poderia ter sido vítima desse arrastão que aconteceu, desse monte de meninos que aproveitavam enquanto você estava comendo para te levar para o buraco para te depenar. Então, eu coloquei isso na mensagem, vocês podem até ver, e fica evidente o quanto que, eu entendo, é a primeira vez de um evento, mas a segurança é a última parte que você pode descuidar. Você pode ter um som meia boca, você pode ter como aconteceu de ter comidas com pouca variedade, mas você não pode descuidar de segurança num lugar público, num lugar que já é tido como um lugar que acontece corriqueiramente esse tipo de coisa. Então, se a intenção é a gente povoar, a gente ocupar o espaço público, vocês deixaram muito a desejar, porque quem foi a primeira vez e nunca tinha ido nunca num evento, falou, eu nunca mais volto, porque é assim, é assim eu nunca mais volto. Então, os organizadores foram a The Week, o The Edge, o Beco Clube São Paulo, o Clube Jerome e o Estúdio Bexiga. Esses cinco organizadores, eles se reuniram para nos dar uma festa, mas infelizmente pecaram na coisa que eles não podiam nunca pecar, que foi na segurança. E essas baladas que a gente citou, para quem não é de São Paulo, certamente não tem a noção do tamanho que são essas baladas aqui, são as maiores baladas de São Paulo, então realmente eles têm um nome a zelar e infelizmente não zelaram por isso, mediante a segurança que faltou em muito. Então, a gente está falando sobre isso, não só porque aconteceu com a gente, como a gente já falou e para não se tornar repetitivo, infelizmente acaba se tornando, mas outras pessoas nos relataram, outras pessoas nos falaram do quanto viram pessoas pegando carteira, batendo carteira. Em Muvuca, em lugar de multidão, sempre tem um batedor de carteira. É triste a gente falar isso que sempre tem, mas é real. Mas assim, de ter arrastão, de ter pessoas pegando o celular sabendo que vai sair impunemente porque não tem segurança nenhuma, não é aceitável, não dá para relevar. Então, a gente espera, sinceramente, que o ano que vem melhore, porque a gente espera voltar sim, e que melhore, e que a gente faça um vídeo completamente novo, completamente com um novo clima para falar para vocês, e que a gente agregue muito mais valor ao centro da cidade de São Paulo. Então é isso, pessoal, obrigada por ter assistido a gente até aqui. Nos conte a experiência de vocês, se vocês foram para o Los Mortos, se aconteceu alguma coisa, conta tudo para a gente aqui nos comentários. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo e dar o like. Também segue a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Tudo ao Bebe 72. É isso, pessoal. Tchau! 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 Tchau!